Apertarmos ao Senhor um culto especial, uma adoração especial, porque Ele merece o nosso melhor, né? Apesar da correria, apesar do cansaço, apesar de todas as coisas e de todas as diversas circunstâncias O Senhor tem cuidado de nós, né? E a gente fica naquela expectativa, né? De poder estar todos aqui, mas cada um tem a sua necessidade, né? Cada um tem o seu momento e eu agradeço ao Senhor por estar aqui, né? Porque o Senhor nos fortalece, se for por nós mesmos, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Mas o Senhor nos trouxe com a sua mão poderosa e é motivo da gente nos alegrar por estarmos aqui na casa do Senhor Porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele não desiste de nós, amém? Então, Isaías capítulo 43, diz assim Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu Quando passares pelas águas, eu serei contigo Quando pelos rios, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, não te queimarás Nem a chama arderá em ti Porque eu sou o Senhor, teu Deus Glória a Deus Você entendeu o que nós acabamos de ler? As crianças, amém? Vocês entenderam o que eu acabei de ler aqui? Aqui o profeta Isaías, nos capítulos anteriores, ele lamenta a cegueira do povo de Israel E quando o povo de Israel faz um conserto com Deus Para que Deus restabeleça de novo o crescimento daquele povo Tinha um processo de conserto ali, de arrependimento E de consequência pelo pecado do povo de Israel Só que Deus usando o profeta Isaías disse assim Olha, quando vocês, traduzindo o texto, né? Quando vocês se arrependerem E vocês se converterem E vocês estiverem dispostos a adorar somente a mim Quando vocês passarem pelo fogo, ele não te queimará Quando vocês me reconhecerem como o seu único Deus A chama não arderá em ti Quando você passar pelas águas, elas não te afogarão Só que pra isso, é interessante As palavras do profeta Isaías Que ele fala assim Quando você passar pelas águas Eu passarei com você A gente vai ter que passar Não é verdade? Só que enquanto a gente caminha O Senhor passa conosco Enquanto a gente passa pelo fogo O Senhor passa conosco Mas a gente vai ter que passar Há processos Há coisas inéditas na nossa vida Poxa, parece que eu vim falar de luta E de desgraça e de maldição Não é isso, queridos Mas processos na nossa vida E momentos na nossa vida Que ninguém vai passar por nós Nós temos que passar por eles Mas Quando a gente passar por eles As águas não vão nos afogar Quando nós passarmos por esses processos Por essas fornalhas A chama não vai queimar em nós Por quê? Porque ele nos chamou pelo nome Porque ele te chamou pelo teu nome E nós lemos aqui Tu és Ele Tu és Meu Aleluia Você tem um dono Aleluia Ele diz assim Por que que as águas não vão te afogar? Por que que o fogo não vai te queimar? Por quê? Eu te chamo pelo nome Porque eu sou o teu Deus Olha Israel Quando você estiver disposto A abrir mão de outros deuses E eu ser o seu Deus Aquele digno de toda a sua confiança E o único Para a sua adoração Eu vou passar por você Todas as Até mesmo as consequências Do pecado do povo de Israel Porque quando nós tomamos Uma atitude errada Quando nós pecamos contra Deus Deus nos perdoa Amém? Nos ama Amém? Mas há uma consequência E até nesses processos De consequência Pelos nossos erros O Senhor está conosco Quando a gente se submete A passar por isso E reconhecer Eu plantei Agora eu estou colhendo Mas o Senhor está comigo Até pode perceber Que até na nossa Nos nossos erros Nos nossos piores momentos Colhendo o que a gente plantou Quando nós proferimos algo errado Ou quando nós causamos Algumas discussões Quando nós falhamos Em diversas áreas da nossa vida O Senhor está conosco Porque até quando a gente se arrepende O Senhor está conosco Por que isso? Porque Ele diz Quando Ele foi aos céus Eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação do século Todos os dias Em todos os momentos Em todas as fases Boas e ruins Você não estará sozinha Povo de Israel Quando você passar pelas águas Você vai ter que passar por elas Elas não vão te afalgar Quando você passar pelo fogo A chama não vai arder em você Por quê? Porque você é meu Porque eu não desisto de você Porque eu não te desamparo Porque eu não te deixo sozinho Porque eu sou o teu Deus E você confia em mim Pode confiar Você não vai passar sozinho Guarda essa palavra pro teu coração Nós como uma geração eleita Escolhida pelo Senhor O Senhor está conosco E muitas das vezes É difícil a gente avançar Atravessar o mar É difícil a gente A gente cede A gente não ceder Pra passar pela fornalha Porque a gente prefere Ficar paralisados na nossa dor Às vezes a gente não avança Porque a gente escolheu Ficar numa cadeira de balanço Se vitimizando Se diminuindo Se culpando E a gente não avança Porque a gente não quer Passar pelas águas Porque a gente não quer Passar pelo processo De confronto Que queima em nós Mas se você quer conquistar As promessas de Deus Pra sua vida Que não foram anuladas A gente precisa Deixar a dor pra trás E decidir avançar E quando a gente avançar E a gente decidir Passar por essas águas Deus Que eu tiver que passar Passa comigo Se eu tiver que passar Pelas águas Senhor passa comigo Se eu tiver que passar Pelo fogo Senhor passa comigo Porque eu sei Que a chama não vai me queimar Porque o Senhor Está comigo Amém? Escolha não ficar Na cadeira de balanço Escolha não ficar Paralisado na dor Escolha passar Pelas águas Escolha passar Pelo processo Porque o Senhor Está com você Porque Ele é o seu Deus E você é Deus